E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21. Normalmente culto de mulher, ou preciosa, a gente fala de mulher, né? Eu tento fugir um pouquinho disso, mas hoje a gente vai manter esse padrão. Vamos falar de mais uma mulher aqui hoje. E eu creio que se você está aqui nessa noite, Deus tem algo para falar com você especificamente. Eu não creio nos acasos. Eu creio que Deus traz a gente para um propósito, para ouvir algo da parte dele. Que vai revolucionar a nossa vida, que vai ser um divisor de água na nossa história. Vai trazer esperança e um renovo. E essa é uma palavra de esperança e de renovo. Amém? Gênesis, capítulo 21, versículo 8. Diz assim. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o menino, que o filho Kiagar, a egípcia de Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos lombos dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali. A distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e Deus beberá o menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se um flecheiro, vivia no deserto de Paranha e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, a palavra é tua, nós estamos aqui porque ansiamos ouvir a tua palavra, então no nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem algo poderoso para revelar a cada uma de nós aqui nessa noite. Então vem Senhor, com o teu poder, trazendo um entendimento pleno dessa história dessa mulher revelada nessa noite aqui e agora, em nome de Jesus, amém. Queridas, eu não sei se você já viveu uma situação onde você se sentiu totalmente injustiçada, desmerecida, humilhada ou então vulnerável e descartada, desconsiderada. É muito fácil hoje em dia a gente encontrar mulheres que se sentem desvalorizadas por alguém, não é verdade? A gente ouve muitas histórias sobre isso hoje. E existe um movimento muito forte para que a mulher encontre o seu valor. E essa é a história de uma mulher que ela era uma escrava, ela era uma egípcia e ela trabalhava como escrava para Sara, a esposa de Abraão, que era o patriarca de Israel. Sara e Abraão receberam uma promessa de Deus, mas na mente deles era impossível que isso acontecesse. Porque quando isso aconteceu, quando Deus chegou a Abraão e deu uma palavra e uma promessa de que ele teria um filho, Abraão já teria mais ou menos uns 85, 86 anos. Se você recebesse uma promessa dessa, seu marido tivesse essa idade, você ia crer? Gente, é impossível. Hoje em dia ainda tem tecnologia, né? Dá para fazer a inseminação. Mas naquela época não existia esse recurso. E Sara e Abraão ficaram pensando, mas como pode ser possível que um dia, ainda nessa terra, aconteça algo desse porte? Eu vou gerar um filho? Sara pensava, impossível. Isso não vai acontecer. E Abraão, do mesmo jeito, também não. Mas eles tinham uma escrava egípcia. E quando essa mulher vivia na casa de Sara, Sara fez dela muitas coisas esquisitas, abusou dela de muitas maneiras. Naquele contexto, naquela época, não era esquisito pensar que ela daria a sua escrava para que seu marido tivesse relações sexuais com ela e pudesse engravidar a sua escrava e tivessem juntos um filho que seria deles. Na minha cabeça, hoje, isso não faz o menor sentido. Acho até esquisitíssimo. Mas, de certa maneira, isso era legal, porque a mulher era uma escrava, então ela não tinha direito de escolha. E foi essa ideia que a Sara teve, porque ela pensou, isso nunca vai acontecer. Não era ilegal, de certa forma era legítimo, mas isso revelava o coração incrédulo dessa mulher e daquele homem. Sara faz essa sugestão a Abraão, Abraão aceita essa sugestão e aí eles têm relações sexuais, H engravida de Abraão. Nesse momento, nesse cenário de H grávida, é óbvio que uma mulher, quando está grávida, ela se sente especial. Quem já teve filhos aqui? Uma mulher, quando está grávida, ela pode enjoar, se sentir feia, mas a gravidez traz uma coisa especial para a mulher. O bebê, o filho, é um presente de Deus e a gente sabe disso. E naquele tempo, imagina que uma escrava não teria a oportunidade de se casar e, de repente, ela se vê grávida. Eu penso que o comportamento de H se tornou um comportamento... Sabe aquela mulher felizinha? Sorrisinho de canto de boca? Estou grávida? Tem alguma coisa especial em mim? Aconteceu alguma coisa diferente? Emocionalmente, fisicamente, aquela mulher desabrochou? Alguma coisa que a tornasse especial aconteceu na vida dela? Essa gravidez para a H trouxe algo especial para ela, mas não trouxe algo positivo para a Sara. E isso começou a gerar entre elas um desgaste no relacionamento. Sara olhava para a H e dizia... E ela tinha um incômodo. Era como se a alegria de H afrontasse a incapacidade de Sara de gerar. Vocês estão me entendendo? As vezes a gente tem um comportamento de mulher, assim, esquisito. As vezes a gente tem inveja. As vezes a gente age ou se comporta manipulando coisas e pessoas a nosso bel prazer para alcançar os nossos objetivos. Em nome de Jesus, irmãs, o nosso Senhor espera que o nosso comportamento seja um comportamento transparente diante do nosso Senhor e das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não somos mulheres chamadas pelo Espírito Santo de Deus para viver esse contexto. Nem na nossa casa, no nosso trabalho. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir independente das circunstâncias. Você não precisa manipular coisas e pessoas. Porque Deus, Ele é capaz de fazer o impossível para cumprir algo na sua vida. Creia nisso. Então, Sara olhava para a H e não gostava do que via. O relacionamento delas estava tão desgastado, tão desgastado, que bem no começo, quando ela descobriu que a H estava grávida, Sara destratava tanto ela, que a H decidiu fugir daquela casa. E ela disse, cansei, eu não quero mais isso aqui. Ela não tinha esse direito, mas ela se viu diminuída, humilhada, e ela ousou ir embora. E ela fugiu. Depois você pode ler lá no capítulo 16 de Gênesis, Sara foge da casa, H foge da casa de Sara e de Abraão, e ela vai para um caminho chamado caminho de Sur. E ali ela encontra, fica perto de um poço, e ela chora, ela chora, ela chora. Mas, alguma coisa muito especial acontece na vida dela, naquele momento. A Bíblia conta que o anjo de Deus aparece para H. O anjo de Deus, a gente pode dizer, quando a palavra de Deus fala sobre o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus, principalmente com letra maiúscula, a gente entende que é uma aparição do próprio Jesus no Antigo Testamento, a gente chama de teofania. Na palavra de Deus a gente vê Jesus aparecendo a partir do Novo Testamento, mas nos momentos em que a Bíblia fala o anjo de Deus, a gente entende que o próprio Jesus aparece para alguém. E foi o que aconteceu com ela, e ela estava lá desesperada, sem saber o que fazer, e de repente o anjo do Senhor aparece para ela e começa a conversar com ela, trazendo para ela esperança, uma palavra de motivação. E ela chorando, muito triste, desesperada. Ela olha para o anjo de Deus e fala, o Deus que me vê, me encontrou aqui. Quem sou eu para ver esse Deus? O anjo de Deus me encontrou. O Deus que me vê, me achou aqui. E o anjo de Deus dá uma ordem para a H. Ele chega para ela e fala assim, volta para lá, para a casa da sua senhora. Vai para lá. Eu não sei te dizer por que Deus quis que a H voltasse para aquele contexto, mas eu tenho um palpite. Muitas vezes Deus fala com a gente assim, a gente quer fugir de uma história. Se a gente pudesse, tem momentos na nossa vida que a gente diz, se a gente pudesse, a gente sumia. Desaparecia de um lugar, de um contexto, de um relacionamento. Mas às vezes o Senhor fala para a gente assim, volta. Isso não é simples, não é fácil. E foi o que o anjo de Deus disse para ela. H, você precisa voltar para a sua senhora. Porque eu tenho promessa para esse seu filho que você está gerando. Ele não vai ser qualquer pessoa. A partir dele vão vir doze príncipes. As gerações futuras dele serão enormes. Povorão a terra, as nações. Deus deu uma promessa para ela e ela se submete e ela volta. E não é fácil quando você se despede de uma forma meio mal criada, de um lugar e Deus fala para você, volta para lá. Tem que engolir um orgulho, não é, gente? E a H fez isso, ela foi corajosa. Na verdade, ela foi obediente. E ela voltou. Ela passou mais 14 anos ali naquele lugar e agora é o contexto onde a gente leu. Depois de algum tempo, a promessa na vida de Abraão e de Sara se cumpriu, a promessa de Deus se cumpriu. Isaac nasceu. E quando Isaac estava desmamando, mais ou menos ele deveria ter uns dois ou três anos de idade, Isaac e o filho de Agar, que se chamava Ismael, estavam brincando. E Sara percebe uma situação entre os dois irmãos, como se Ismael estivesse zoando de Isaac, debochando de Isaac por alguma coisa. A Bíblia não fala o que aconteceu. Mas Sara já não estava feliz, estava descontente, ela estava irritada, ela queria fazer aquela mulher sumir da frente dela e aquele menino também. E ela é tomada de uma ira tão grande, de uma intolerância, e ela cata Abraão e fala, tira essa mulher da minha frente agora. Sabe essa cena assim de novela? Foi exatamente assim. Tira essa mulher da minha frente agora. Leva ela embora daqui. Eu não quero mais olhar para ela. Eu não quero que meu filho cresça com o seu filho. E Abraão ficou tão desesperado porque era filho dele. E Deus encontra Abraão e fala com ele, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Quantas vezes quando a gente se precipita diante de um chamado, diante de uma promessa, de uma palavra que Deus nos dá, porque a gente não tem paciência para esperar, a gente não consegue, a gente faz coisas e move coisas e pessoas e circunstâncias e a gente estraga tudo ao nosso redor. Nossos relacionamentos, nosso casamento, relacionamento dos nossos filhos, nosso trabalho, nosso orçamento financeiro, nosso ministério. O que Abraão e Sara fizeram foi uma precipitação e eles atrapalharam aquilo que Deus tinha para fazer. Por causa dessa precipitação, eles foram totalmente injustos com uma mulher. As nossas precipitações, as nossas inquietações e ansiedades nos levam a causar mal as pessoas que estão à nossa volta. E o que aconteceu? Deus viu a garra. Ela estava sendo injustiçada, ela estava sendo rejeitada, humilhada, desmerecida, considerada como se fosse uma pessoa descartável. E Deus encontra essa mulher. E ela foge no momento que ela está lá, sozinha, nesse segundo momento aqui, quando ela foge pela segunda vez e ela está totalmente desesperada, ela só tinha um pouquinho de água e um pouco de pães, depois que acabou tudo, ela senta debaixo de um lugar e coloca o filho bem lá longe, debaixo de uma árvore. E ela chora, e ela olha para o menino e fala, eu não tenho condição de ficar perto do meu filho e vê-lo morrer. Eu não tenho alternativa. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho minha família. Quando a garra saiu da casa de Arão e de Sara, ela sabia o que ela estava perdendo, ela estava abrindo mão. da herança desse menino. E ela estava correndo risco de morrer e de ver seu filho morrer. Que desesperador, irmãs. Que situação sem saída. E ela está de novo diante de um deserto e mais uma vez, o anjo do Senhor encontra a garra. O anjo do Senhor, o Deus que me vê. Foi assim que ela deu o nome para Deus. Querida, presta atenção. A garra não era do povo de Israel, não. A garra não era do povo escolhido de Deus. A garra não conhecia Deus. Abraão já tinha tido alguns encontros e revelações de quem era Deus. Mas a garra estava conhecendo a partir daquela família. Quantas vezes tem pessoas que trabalham na nossa casa ou trabalham para a gente, às vezes são nossos funcionários e a gente como cristão dá um péssimo testemunho. Você é mulher de Deus. Aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, o seu trabalho e as pessoas que o Senhor coloca à sua volta, você tem que zelar. Com muito primor. Porque mesmo que você não seja justo com essa pessoa, Deus vai encontrar e vai ser. Uma das coisas que eu percebo da característica do caráter de Deus nessa história é justiça. Deus é justo. E Deus não se limita a agir com justiça, com amor, com graça, com bondade, só aqueles que são do convívio dEle. Não. Se o Senhor percebe uma justiça com alguém, Ele vai ser justo e Ele vai intervir. E Ele vai agir. E Ele vai fazer com que todas as coisas, à volta daquela pessoa, se tornem significativas para que essa pessoa saiba que Ele é justo. Mesmo que aparentemente a pessoa que está à volta seja uma pessoa de Deus, o nosso Deus se revela como um Deus bondoso, amoroso, atencioso, aquele que se preocupa com todas as nossas dores e os nossos choros. mas como é que Deus interferiu? Como é que Deus, o que Deus fez para agar? No momento do abandono, da rejeição, da dor, do desvalor, da confusão das emoções que ela estava vivendo ali naquele deserto, se sentindo humilhada, desprezada, Deus vai e encontra com ela. Ela achava que ela ia morrer, mas Deus interferiu. Olha o que diz Isaías 55, versículo 8, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão encanto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar dos pinheiros crescerá o pinheiro e em vez das roseiras bravas crescerá a murta e isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, que não será destruído. Aleluia! Parece que eu vejo Deus falando isso para H. Foi Isaías que escreveu, não estava lá no Gênesis, mas essa palavra era verdadeira para a vida de H. porque Deus veio, se importou, o próprio Jesus desceu. Quantas vezes você já viu Jesus? Quantas vezes Jesus já apareceu para você? Para para pensar, a gata vai lá, desprezada na rua, às vezes a gente passa na rua, vê uma mendiga sentada no chão. pense mais ou menos esse é o cenário que ela estava vivendo ali, sem nada, sem comida, sem água, sem nada, sem esperança. Jesus vem, o próprio Deus vem e fala com ela e olha para ela e fala, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. lá onde você o deixou, lá longe e de repente a gata viu um poço com água, aquele era um sinal da continuidade da bondade do Senhor em sua vida e foi isso que proporcionou esperança e renovo. Porque a gata estava lá chorando, porque Jesus veio ao encontro dela, porque Jesus deu uma palavra para ela de esperança, ela se levantou e viu o poço ali, mais uma vez, Deus se revela para ela, o Deus que me vê, o Deus que me vê, o Deus que me vê a moagar de uma forma incondicional. Talvez se a gente percebe uma pessoa que chega aqui na nossa igreja, suja, imunda, sem nada, com um filho debaixo do braço e ela vai dizer, o Deus que me vê me trouxe aqui. talvez a gente não vai aceitar essa informação, a gente vai, não, ela não está bonitinha, não veio arrumadinha, não passou perfume, não botou a melhor roupa para vir à igreja. Como é que Deus vai se revelar para essa pessoa? Não. A gente está aqui todo domingo, eu vou na célula, tenho o meu discipulado, vou no Vida Vitoriosa, eu trabalho, eu oro, eu jejuo. Jesus vai aparecer para ela? Jesus não mede esforços, ele não tem preconceito, não tem barreira, não tem cultura. Jesus ama. Jesus apareceu para ela. Quando as circunstâncias da vida são avassaladoras e sentimos que recebemos tratamento injusto, podemos ter a certeza de que servimos a um Deus que vê. Talvez hoje você se identifique com essa história de Agar e você vai dizer, Milene, nesse momento eu estou sendo injustiçada, eu quero que você saia daqui hoje. Deus vê. Diga para você mesmo, o Deus que me vê está agindo a meu favor. O Deus que me vê. Não tem diferença para Agar ou para você. Deus olha você. Deus interfere na sua história. Deus cuida de nós com compaixão. E quando ele se apresenta para Agar, ele apresenta a ela um plano, um propósito, um sentido, uma missão. Ele diz, aquele menino lá não vai morrer. Porque ele é filho de Abraão. e porque Abraão tem uma promessa na vida dele e que ele será pai de multidões, aquele menino, porque é filho de Abraão, também vai participar dessa promessa. Ele vai receber. E ela começa a olhar para ele com esperança e falar, ele não vai morrer, ele não vai morrer, ele não vai morrer, ele não vai morrer. Eu quero te dizer uma coisa. Se você está vivendo um deserto hoje, um deserto, o pior deserto da sua vida, o pior momento da sua história, mas você tem um filho ou você tem um sonho, vou te dizer, em nome de Jesus, não abandone seu filho, porque você acha que você vai morrer no deserto. Não abandone o seu sonho, porque você acha que esse deserto vai te consumir. O deserto não é lugar de morte, a gente ouve tanto falar sobre o deserto, mas eu vou dizer mais uma vez, o deserto não é lugar de morte, o deserto é lugar de encontro com Deus. Onde você vai ser renovado, onde não tem mais ninguém, você não tem o recurso financeiro, você não tem a família, você não tem mais o seu patrão, talvez não tenha nem mais a saúde, a esperança não tem mais, mas você tem o seu Deus, o Deus que me vê, o Deus que te vê, te encontra hoje. Essa palavra tem que ser um divisor de água na sua vida agora, é para gerar no seu coração fé e expectativa de que o Deus que te vê, ele não quer que você abandone os seus projetos. Não é para fazer isso, não. Não se deixa levar pela emoção do momento, pelo desespero do momento. O Senhor vai te fazer levantar e ver um poço, um poço de água. O Senhor sabe exatamente a sua lágrima, a sua dor, o seu choro, a injustiça que você está vivendo, o desprezo que estão fazendo com você, o desmerecimento que estão te dando. Ele está vendo tudo isso. E por mais que você não sinta na sua emoção, ou porque você não sinta, você vai dizer a pastora Mari fala com Deus de um jeito tão especial aí de Leusa, mulher de Deus, as meninas da intercessão. Querida, relacionamento com Deus não tem a ver com o que a gente sente. O relacionamento com Deus tem a ver com o nosso conhecimento da palavra. A gente se relaciona com Deus a partir daquilo que a gente conhece. E a palavra de Deus nos ensina que Ele não nos abandona. Aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. A palavra de Deus nos garante que o justo vive pela fé. A gente não vive baseado nas nossas emoções. Ah, hoje eu senti Deus. Eu vim no culto, senti Deus. Eu vou para casa, eu não senti Deus. Eu vou no Vida Vitoriosa, eu sinto Deus. Eu venho na igreja, eu sinto Deus. Eu vou na célula, eu sinto Deus. Mas Milena, eu estou lá na minha casa, está uma confusão danada, eu não sinto Deus. Queridas, em nome de Jesus, relacionamento com Deus não tem a ver com aquilo que a gente sente, mas tem a ver com a nossa fé. O tanto que você crê do seu Deus é o tanto que você vai viver com o seu Deus. Não é todo dia, toda hora, que Deus fala com você baixinho assim no seu ouvido. não é todo dia, toda hora, que você tem uma experiência sobrenatural. E a gente não pode basear o nosso relacionamento com Deus nisso. No momento que eu estou muito bem com meu marido, eu sinto que eu estou perto dele. Meu marido chegou de viagem hoje, né? Estava morrendo de saudade. Estou doida para chegar em casa de novo, encontrar com ele, bater papo, saber como, me conta, como foi? Foi para Israel que pastou Josué, é quanta honra. Quero saber todos os detalhes, quero ter tempo com ele. Nesse momento, eu me sinto perto dele, próxima a ele, ligada a ele. Mas se a gente tem alguma desavença, alguma discordância, eu sinto que estou distante. A verdade não é assim que a gente lida dos nossos relacionamentos. Mas por que eu tive qualquer desavença, discordei de algumas coisas, isso me torna menos esposa dele? Se eu tenho minha mãe, meu pai, e por alguma razão eu estou distante fisicamente, eu discordei deles, em algum momento eu deixo de ser filha do meu pai, da minha mãe? Sim ou não? Nunca! domingo eu fiz uma dinâmica lá na igreja, eu falei assim, bota a mão na sua, bota a mão na barriga, bota a mão na barriga. Está sentindo aí alguma coisa? Fora gordura! está sentindo aí mexer? O rim funcionar? Bota a mão aí, sente, está sentindo o rim funcionar? Está sentindo o pâncreas? O intestino? Ui! O útero não depende do que você sente, depende do que você sabe que é verdade. O seu corpo está funcionando e por isso eu vou trabalhar, e por isso eu venho à igreja, e por isso eu vou me relacionar com as pessoas. Não importa o que você sente, o que importa é o que diz a palavra do Senhor. E o que diz é, o Senhor não te abandona, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você pode estar aqui, você pode estar lá do outro lado do mundo, o Senhor não vai te abandonar. Que amor surpreendente do Senhor, que olhar surpreendente, eu tenho percebido que Deus quer que a gente tenha um resgate na nossa mente, na nossa consciência de quem Ele de fato é. A gente foi criado num tempo, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu não posso dizer. Gente, a gente ouvia dizer, não faz isso que Deus castiga, ó, Deus vai te castigar. Não era assim aquele Deus? A gente cresceu com essa visão e essa percepção do nosso Deus e a gente não consegue mais assimilar aquilo que é verdade do nosso Senhor. O nosso Deus é amor, que diz em 1 João, Deus é amor, Deus perdoa os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas vezes você peca, você erra e você acha assim, caramba, Deus nunca mais vai querer saber de mim. Eu sou indigna dessa presença do Senhor. Eu percebo que o Espírito Santo, nesses dias, nesse tempo, quer levar a igreja do Senhor para entender quem de fato Ele é. Ele é um pai amoroso, pai de amor, que não mediu esforços para alcançar uma mulher que nem era do povo dEle, uma egípcia, escrava. Ela era digna do amor do Senhor. Mas qual foi o resultado de toda essa injustiça? Eu percebo que Deus olhou para H de uma forma especial. Além desse olhar especial, Deus deu para H uma promessa. Lá, no Gênesis 21, 13, Deus falou para Abraão, no momento que Abraão estava tenso, falou para ele, mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. E Deus falou lá no versículo 18, para a própria H levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus deu para H uma promessa. Da injustiça veio uma promessa. Que mais? além da promessa, H aprendeu a obedecer e a confiar em Deus. H não era do povo de Deus como a gente já falou. E ela aprendeu a obedecer e a confiar. Se você não conhece uma pessoa e essa pessoa te dá uma ordem, principalmente que seja uma ordem que você não quer ouvir, volta lá para a casa da sua senhora, submeta-se a ela novamente. o que te moveria a cumprir isso que essa pessoa que você mal conhece, o que te moveria a fazer isso? Algo especial Deus revelou para ela e ela decidiu eu vou obedecer, eu vou confiar nesse Deus. Eu vou confiar. Olha o que diz Gênesis 21, 17 e 18. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou H e ele disse o que aflige H. Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou, levante o menino e tome pela mão porque dele farei um grande povo. Ela aprendeu a obedecer, ela imediatamente levantou e foi. E porque ela foi, os olhos de H foram abertos e ela começa a ver água no deserto. Versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de bebê ao menino. Como que isso tudo aplica a sua vida, querida? Três coisas você precisa saber. Primeira coisa, deixe seu passado para trás. Essas verdades são muito práticas. A palavra de Deus é muito prática. Como é que a gente pode tornar tudo isso aqui em prático para a nossa vida hoje, agora? você não é H mas o Deus é o mesmo e Ele te ama da mesma maneira. Ele se preocupa e se importa com você da mesma forma. Então, se alguém está sendo injusto com você, se você já viveu alguma situação onde você se sentiu humilhada, desrespeitada, desvalorizada, nesse momento que você precisa é decidir, deixe o seu passado para trás. todas essas mágoas, as feridas, as dores, tudo que fizeram contra você, decida deixar o Espírito Santo de Deus tocar você e gerar em você vida ao invés de rancor e morte. O Senhor vai fazer você se levantar nesse momento emocionalmente, espiritualmente a sair desse salão e Ele vai fazer você enxergar água no meio desse deserto. Decida crer também nas promessas da palavra de Deus para a sua vida. Deus te ama e tem um plano lindo para você. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jeremias 29, 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O Deus que te vê tem promessa para a sua vida. Essas promessas são para você. Tome posse delas agora em nome de Jesus. No meio daquele deserto, quando a H se levanta e ela vê o poço com água, sabe o que a água representa para H naquele momento? Esperança, vida, expectativa, não mais a morte, mas a vida. Você já bebeu um copinho de água quando você está morrendo de sede? Imagina você no meio de um deserto, não tem esperança, não tem comida, não tem nada, você vê um poço. Por causa, às vezes, das nossas emoções que deixam a gente tão confusa, a gente não consegue enxergar a solução que Deus está dando. Deus fez ela enxergar a água, a esperança. Jesus é a fonte da água da vida. Quem bebe da fonte da água da vida jamais terá sede. Porque a H decidiu confiar e crer nas promessas da palavra de Deus, ela viveu prosperidade na vida dela. Prosperidade, milênio, prosperidade mesmo, gente. Porque filhos, gerações, naquele tempo era prosperidade. E até hoje os filhos de Ismael estão aí, prósperos. lutando contra os filhos de Isaac. Mas eles são prósperos, receberam a promessa da palavra de Deus. E a terceira coisa que você precisa fazer é celebrar por tudo que Deus faz na sua vida. Sonhe, celebre, não deixe que as circunstâncias que estão à sua volta roube de você o seu projeto, não abandona lá no deserto com medo de que você vai morrer e que você não vai viver. não. Fala, Deus, eu não vou agarrar, não vou soltar o meu filho, o meu sonho. Eu quero viver algo sobrenatural e especial com o Senhor porque o Senhor é o Deus que me vê. Efésios 3,20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória para sempre. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto